Moço, ô moço, você não pode me dar uma olhada não pra me juntar pra comer? Pra me comprar um cachorro quente ali na vida da moça? Por que você tá pedindo em bola? É que eu moro na rua. Eu já tenho três irmãos na rua já, moço. E qual é o motivo que você tá morando aqui na rua? É que o cara com capa, ele matou meus pais e tocou fogo na minha casa. O cara de capa, eu tô com fogo em sua casa. Moço, por favor, moço, me leve com você. Hoje eu vou ensinar artes marciais. Artes marciais? É. A roupa da rua é mais confortável. Você quer aprender ou não? Vamos. Tá vendo aquele casaco ali? Vista ele lá. Vindo frio, né? Como estão, chefe? Agora tire. Não era pra usar, então? Eu vou sair pra comprar uma besteirinha ali, viu? Vê se me deixa a casa aí sozinha. Ah, rapaz, o mestre tá demorando, né, velho? Eu vou lá atrás dele. Mestre, 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 o que aconteceu, mestre? Foi ele. Ele quem? Tá cabo. Ele me bateu, ele caiu de tempo abrindo. Eu nunca te falei isso. Mas ele é meu irmão. Então você quer dizer que o cara que incendiou minha casa é seu irmão? Não, fique longe dele. Não morra, mestre. Não, mestre. Não morra, mestre. Olha, rapaz, só põe-se aquele vagabundo ali. Ei, meu chapa. Não é você que é o cara da capa? É um bicho também famoso. É o que... Ai. Por que você fez isso? Eu nem sei quem é você, rapaz. Você matou meu mestre. Mestre? É, o chapa de pai era meu mestre. Ah, aquele idiota? Idiota! O que você não sabe é que eu sou inevitável. Eu nem sei quem é você. Você nunca vai ser como seu irmão, um casal, uma criança e uma casa incendiada. Isso te lembra alguma coisa? Um casal, uma casa incendiada? Ah, aquele bebê era você, né? Eu não te matei por pena. Você é só mais um lixo? Na cara não, pode estragar o velório? Meu nome é Arya, eu não tô nem aí.